Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Sou o Santiago aqui da Embarco do Céu Nesse vídeo pessoal, vou mostrar aqui pra vocês Estou com a placa aqui de um LG K9 Ele caiu na água Foi molhado, entrou em curto total A gente vai estar mostrando aqui pra vocês o procedimento Onde a gente encontrou o defeito Os procedimentos que a gente está fazendo nesse reparo Isso aí Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo Se inscreve no canal, dá o like, compartilha aí os vídeos da gente Ajuda muito trabalho E roda a vinheta e bora ao vídeo E roda a vinheta E roda a vinheta e bora ao vídeo 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí